Achou que Intervenção Corrompida não era mais meta? Achou errado, otário! A perk Intervenção Corrompida bloqueia três dos geradores mais longes do lugar onde você nasce, porém agora ela desativa quando você derruba alguém no chão. Porém ainda existem killers que vão se beneficiar com a intervenção por precisarem se preparar no começo do jogo, como o Trapper e o Miles, por exemplo. Então, para aproveitar ao máximo esse tempo que nós vamos ganhar do Corrupt, nós vamos jogar com o Miles de lápide infinita e alerta de spoiler. Eu acabei conseguindo pegar Tier 3 antes deles fazerem algum gerador na última partida. Mas tem um problema, o Miles de lápide fica 9% mais lento no Tier 3, então para mitigar esse problema nós levaremos Play With or Food que nos deixa 15% mais rápido no terceiro stack. E nós ganhamos stacks ao sair da perseguição com a obsessão, então se eu ficar abandonando o Chase com a obsessão, esse é o motivo. Eu estou usando também o chamado do Mar para mandar o gerador para o Shadow Realm depois de chutar ele, e Tanato porque sim, é a minha nova muletinha favorita. Não tem um motivo racional além disso. O objetivo é stalkear os sobreviventes perto dos geradores que não estarão fechados pela intervenção e nós vamos chutá-los para mantê-los regredindo. Assim a gente vai ganhar tempo para chegar no Tier 3 sem perder muitos geradores e aí acabou. Pois com a lápide infinita eu vou ser uma máquina ambulante de Mementos. A gente vai tentar fazer o uso da build, lembra que o Pyfist é Nilba. Só bora, aqueles 3 genes estão fechados, então a minha área de patrulhação é daquele gene até esses genes daqui. Uma área boa para a gente patrulhar, é de boa, é de boa. Nada mal, nada mal. Opa. Eita patrão, gostei de você. Opa. Opa. Salve boys. Salve boys. Ixi, dando o Tibas. Ele dá o Tibas boys. Opa. Salve, salve. Vamos sugar ele, sugar ele. Me calgê nas, foda-se. Aquele gene ali, ele vai embora, não tem muito o que fazer. Tem sim, tem o que fazer sim. Daqui a gente consegue dar uma... Opa, 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 opa. Eita, que delícia. Juicy, que juicy, cara. Que juicy gostoso. Que juicy gostoso que vocês deram para mim. Opa. Salve boys, salve. Que delícia, que delícia. Ai, que delícia de juice. Vamos para cá, que esse aqui é o nosso 3 genes. Oi boy. Vou começar a hitar eles, para pelo menos ter alguma utilidade do Tanato. Se eles me derem um hit, eu vou começar a hitar. Fizeram o Genos daqui? Tudo bem, tudo bem. Opa, opa. Opa, opa. Que delícia. Que delícia, dois homens maravilhosos. Sendo sugados. Pô, ainda dá para tirar um suquinho dele, hein boys. Ah, rapaz. Que delícia. Só meteu o W, boy. Ainda estou escutando uma mulher miada gemendo aqui. Boy do céu. Boy do céu. Para ele não saber, para ele não saber, boys. Vamos aparecer aqui, boys. Vou insta pegar. Não tem medo não, não tem medo não. Vamos insta pegar, não tem problema. A gente vai pegar muito rápido. Esse aqui está muito esperto. A gente tem que proteger esse 3 genes aqui, ó. Meio que foda-se os outros Genos. Se a gente tem um 3 Genos. Opa, acho que essa é a primeira vítima, hein. Acho que essa é a primeira vítima, hein, boys. Ai, rapaz. Malandríssimo, hein. Está com esse frente de bosta, meu filho. Tá bom. Vamos unir a ela. Vai dar essa bichinha. Não usa essa PL contra mim, não. É. Cuida ela. Boys. Uma zona mó... Ixi, rapaz. Eu não quebrei essa pallet? Pudeu, boys. Pudeu. Vamos ser lupados. Ou não. Vamos ver se os caras são rápidos para entrar no armário. Vem cá. Vem cá. Vem cá, safado. Vem cá. Ai, 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 ai. Eu matei o cara que eu não podia. Vai deixar mais difícil ainda. De lupa. De lupa. Toma. Aí. Eu adoro essa build. Adoro esse maestro. Que delícia. Que delícia. Mais de lápide, velho. Melhor coisa do mundo. Ok? Ok? Entrar no armário. Não vai entrar no armário, velho. Aí. Eles vão um DH perfeito. Caralho. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. O cara cancelou o memento. O cara cancelou o memento. O que é isso, meu pai amado? O que é isso? Não é uma boa ideia ficar com ele. Mas não, velho. Vou botar para o genus. Vamos ver se a gente pega o desprevenido. Eles devem estar em caos. Mas vamos para o cara que está no genus. Olha ele aí. O cara que estava no genus. Tchau. Tchau, velho. Ai, ai. O outro vai pegar a hatch. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema, velho. Tchau, velho. Tchau. Muito forte, pô. Build muito forte. O cara pega a hatch. Não tem problema. Achou a hatch já, pô? All played. All played. O outro merece fugir. Jogou bem. Jogou bem. Vamos mementar os caras. Opa. A gente tem esse lado do mapa todo para nós. Perfeito. Perfeito. Vamos tentar ficar aqui em cima. Para ver os criminosos. Percebeu. Eita, deu de cara com mais. Deu de cara com mais. Vamos dar um hit nela. Não, vamos dar um hit ninguem. Jogar sem hitar ninguém. Foda seu tanato. Não precisamos do tanato. Tentar dar uma stalkeada aqui. Opa. Que delice. Como é que você está, David Congas? Conga, conga, conga. Me leva lá para cima, boy. Já vou estar no totem, viu? Me leva lá para cima. Isso. Isso. David Congas. Isso, David Congas. Perfeito, David Congas. Você fez o seu trabalho melhor que ninguém. Meteu um bicas aqui. Na realidade, o Kupiraka, que é o David Congas, ele é a minha obsessão. Então, eu tenho que entrar em Chase com ele e perder a Chase. Entrar e perder. Opa. Salve, salve. Onde você está amanhã? Suguei ela todinha já, pelo visto. Tenho que dar uma checada aqui no David Congas. Só uma checadinha. Ixi, já suguei ele todinho também. Pronto. Agora a gente está rapidão, velho. Tudo do outro lado do mapa. Confia no seu potencial. Aparece aqui. Isso. 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 Isso, meu filho. Isso. Confia no seu potencial, boy. Vai de vez, boy. Seja bem-vindo. 4G em up, cara. Que delícia, cara. Só bora, só bora. Toma. Vai. Vai de vez. A gente não pode matar ele, mas a gente tem que dar um susto nele. Entrou no armário? Perfeito. Se tu entrar no armário, é bom que eu não perco os stacks. Te boto no gancho. Tu para de mexer o saco. Fazendo gem. Os caras vão rushar gem do outro lado do mapa. Aí a gente força o trigem desse lado aqui, então. Onde é que esse homem foi? Ah, ele foi pro gancho. Opa. Chega mais, Fengmonas. Chega mais, Fengmonas. Mandar a pobre pra casa. O cara pegou um baú aqui. Foi pra onde, tu? Pegou um baú e vazou, pô? Escondendo por aí, né, boy? Dentro do armário? Nem fudei no que eu acertei o armário que ela tava. Vamos virar a manquilla, foda-se. Eu vou deixar o David Kongas por último. Ele é gente boa demais. Ele salvou o cara. David Kongas, eu vou te seguir. Tu vai me levar onde é que tá o cara. Tu é safado, hein? Tá por aqui, ó. Ele passou por aqui. Ah, bacana. Vai de bala, vai de bala. Eu adoro pegar jogador stealth assim, velho. Pegar pelo pescocinho. Que delice. David Kongas. Já achou a hatch? Vou te deixar escapar, pô. Well played, well played, well played. Começou, boys and girls. Novamente. Estamos com uma build safadíssima. Aí, boys. Aí, boys. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Esse revés aqui. Esse revés no pai. Ah, ela é minha obsessão. Então, eu não posso nem irritar ela. Temos um facebook.gg aqui, né, boys? Também. Vamos voltar aqui, que a gente é malandro. A gente é malandro também. Vamos dar uma picada nesses gêneros. Que delice, hein, boys? Salve, salve, salve. Muito obrigado por fazer isso. Muito obrigado, muito obrigado. Nossa, ela ajudou a nossa causa, velho. Quando dizem que a Nia é a entidade, velho. É por momentos como esse. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Nossa, a gente já tá... Mano, se a gente pegar com cinco de gain-up, o cara... Não dá, não dá. Nele não dá. Ele não dá. Vamos atrás desse aqui. Pegamos com cinco de gain-up, velho. Me metadaço, boys. Vamos terminar aqueles dois de gain, mas não tem problema, velho. Com cinco gain-up, a gente pegou o David Clongas. Agora tu rusha gain, viu, clã? Vocês rusham em gain que o pai tá chegando. Ai, rapaz, que delícia. Que delícia. Ficar esses gêneros aqui. Tá no armário aqui. Né? Tudo bem, tudo bem. Tem um basement aqui embaixo, não tem? Tô três pra sempre. Sim, boy. Opa. Salve, boy. Obrigado pela paletona. Vai tá saindo agora aqui. Espero que esse aqui não seja o cara que tava no gancho agora, porque ele sabe como lidar. Entrou de novo no armário. Tem DS, boy. Tu tem DS. Não tem DS. Fui na direção do cara errado. Eu vou ver essa palete aí. Pra mim. Vai entrar no armário. Nossa. Ok, ok. Light. Entrar no armário. Entrar. Eles tão entrando muito em armário, velho. Eu acho que eu vou fazer uma coisa um pouco maligna. Um pouco maligna. Cai aí, boy. Cai aí. Só pra eu ver um negócio. Não acredito, boy. Não acredito que tu é malandro que nem eu, pô. Quem não entendeu, eu tava tentando fazer ele cair, ter o stagger, né? Que ele fica um tempinho aqui. E subir, aí eu pegava ele. Vamos pegar esse daqui, então. Se tiver armário, ele vai estar entrando. Vai estar entrando em armário. O time inteiro é malandro, velho. Deixa acontecer naturalmente. Agora, por causa da draga, tem muito armário. Não é nem mais difícil. Eu não quero ver você chorar. Vou tentar de novo, boys. Vou tentar de novo. Caiu. Olha o malandro. Tem um armário aqui em cima também. Olha, ele não foi pro armário direto. Boys, oh boys. Tem DH? Ah, pegamos um, boys. Pegamos um, boys. Malandros. Malandro, boy. Eu acho que eles vão começar a estender a partida, cara. Vão começar a estender a partida de propósito. Esconder. Não fazer gem. Vão começar a procurar nos armários. Os dois estarem em armário se esconder, né? Foda. Esse cara tá tão escondido aqui, cara. Achei um, achei um, achei um. Achei um criminoso. Cheio de armário aqui pra tu entrar, vagabundo. Cheio de armário aqui pra tu entrar. Olha o cara, o cara. Achamos o cretino, achamos. Achamos o cretino. Ah, ele vai entrar no armário, velho. Se ele entrar no armário, eu uso malandragem contra ele. Alcançar uma, alcançar uma. Ele entra no armário antes. Ah, não acredito, velho. Não acredito com esse cara, velho. Não acredito, cara. Vagabundo esse cara. Deixei ele do lado de uma pala. Será que ele campa? Campa, velho. Survive a grid, survive a grid. Por zona morta, pô. Foi por zona morta. Não, velho. Ele pulou de novo. É, capaz desse criminoso ainda escapar. Cadê ele? Olha ali, ele. Pega o criminoso. Pega o vagabundo. Vai entrar no armário. Pegamos, safado. Pegamos. Ratinho bom, hein? Ratinho mementado, velho. Com todo respeito. Mas vai de bem. Jogaram bem. Os quatro você não mementa. Qual é? Deixa eu roubar o meu memento, velho. Pois é, boys and girls. No fim das contas, essa build meme funcionou muito bem. Até comigo que faz tempo que não jogo de killer. Então, tenho certeza que você vai conseguir aproveitar bastante dela. Ligue as notificações para não perder os próximos vídeos. E clica nesse vídeo que está na sua tela, pois você vai amar. Não esqueça nem da sua água e muito menos dos seus vegetais. Que eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.